Olá pessoal, meu nome é Lucas Coitinho e este é mais um vídeo do meu canal e no vídeo de hoje eu vim reagir com vocês a um clipe bem antigo também que também é pedido de pessoas que assistem meu canal que é o clipe de Nightmare da Halsey eu acho que é a primeira vez que eu vou reagir a alguma coisa da Halsey não sei se é Halsey que fala ou é Halsey, Halsey, Halsey enfim, eu vou reagir pela primeira vez espero que vocês gostem, antes de qualquer coisa se inscrevam no canal, curtem, compartilhem ative as notificações e bora reagir a este vídeo vamos dar esse HB aqui, ninguém vai reagir a qualidade ruim não, pode parar pode parando, pode parando 720 no mínimo, pronto acho que agora foi não adianta não, né Brasil, vou deixar ela terminar pronto, agora sim, gente maravilhosa, aliás, não nossa, bem conceito, amei poderosa, né, gostei bastante vamos lá vamos lá Nossa, amei. Hoje eu reagei a Pitty também. Então essa vibe bem hotzinho, né? Eu não sabia que a Halsey era rock. Achava que era um popzinho. É meio rockinho, né? Não é rock, mas não é tão pop. É meio rockinho. Eu gostei bastante, mas eu tô estudando um pouco. Tô estudando inglês, mas eu tô estudando um pouco nessas últimas semanas, sabe? Quando eu faço só pela obrigação ali. Tô fazendo pela obrigação mesmo. Não tô pegando tanta coisa. Senão eu acho que eu entenderia melhor o clipe, sabe? Porque eu acho que com a letra dá pra entender melhor, né? Olha aquela música, se eu quiser. Hoje eu só tenho inglês, eu acho. Eu acho que eu acho que é um rockinho. Música Será que é um protesto meio feminista, uma coisa assim, nessa vibe? E essa é uma crítica, né? Eu acho que são muitas mulheres bravas, putas da cara Revoltadas Então eu acho que deve ser algum tipo de protesto Alguma coisa nessa vibe, né? Ou não Deixem aí o que é a história do clipe que eu não entendi direito Porque realmente eu estou... Desculpa, a gente nem devia dizer isso pra vocês Mas eu estou no vigésimo vídeo já Então assim Não tenho mais nem alma, tá? Obrigado a todos que estão assistindo Espero que vocês tenham gostado Eu amei demais o clipe dela, bem legal A música também, primeira vez que eu reajo à House Gostei bastante Espero que vocês tenham gostado também Se inscrevam no canal, curtam, compartilhem Ativem as notificações Até o próximo vídeo Beijão Tchau 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 Tchau